Ah, pode crer. Fluxo! Pô, eles já ganharam o primeiro mapa, né? Já? Não, não sei, vou ver. Ganharam. Fluxo versus 9z, 9z e Fluxo, estamos aí, 1 minuto e 40? 39? Não, não, estamos do Gol TV, pô. Não, tem o feed, 1,36, 1,35. Deixa eu voltar pro feed, então, peraí. Tá. O Fluxo vem de Storywood, Lucão, Ziv, SM, ele, Felpera! E a 9z vem de Max, Buda, Trai, DGT e Davideus. O Counter Terrorists ganham. 1 a 0 pro Fluxo? Então, cara, os Tugas, né, ganharam, verdade, os Tugas ganharam o primeiro mapa aí, 16, 14, contra o Jano aí, valendo vaga. A gente tem Fluxo e 9z aí também rolando. A gente tem muita coisa aí acontecendo. E agora, né, velho? Quem chegou aí, conseguiu, garotinho? Olha o tempo aí, 42, 41, tamo junto. Beleza. Cara, então, vai, vai... O Fluxo, né, se não me falha aí a memória, o Fluxo nunca conseguiu chegar no RMR, né? No RMR, na finaleira, não é isso? Como é que é? O Fluxo nunca chegou no RMR, não é isso? Mas não, porque não existia? Não, pô, existe nos últimos RMR, o Fluxo lembra. No último, no último, no último, no último RMR. No último deu o bigode. Mas, é, então, não existia, então, assim, o Fluxo nunca conseguiu chegar no RMR, né? Certo. E eu acho que o VSM nunca conseguiu chegar no RMR, não é isso? Eu acho que tem um rolê do VSM, da sina do VSM, que desde que ele foi desbanido, ele não conseguiu chegar no RMR, não tem isso? Caramba, eu tô tentando... Não, o VSM chegou, pô, com a 0-0. Igual. 0-0, é o Bucaresti. Chegou. Tava. Chegou, mas não passou. Não passou. Chegou, mas não passou. Então, aí... Era VSM, Cold, aquelas 0-0. Aí, a 9Z tirou, né, a vaga do Fluxo ali da M Brasil, uma vaga que custou. Hoje aqui é jogo de 2-1, né? Quem ganhar classifica 3-1, quem perder pode ser que tenha que jogar mais uma partida, mas pode doer aqui, né? Com certeza. É 50-50 aí, né? Tá. É 50-50 aí, né? Só o VSM caiu, o Fluxo vindo bem, segurando aí o mapa da escolha da 9Z. 9Z que teve problema com esse mapa aí, né? No começo desse campeonato aí, a gente viu a 9Z perdendo. Foi pra Redcans? Foi pra Redcans. Foi pra Redcans. Foi pra Redcans. Felpera. Felpera tá inspirada. Aí, 4 kills, 2 assistências, 1 morte só. E tá aí, Felpera. 3 kills pra ele, 3x0 fluxo. Tu viu a butter dele também? Não. No James? No James, né? Te lembrou algo, né? É. Já almoçou, garotinho? Não sei não, meu querido. E tu? Ainda não também. Ué. Hum, hoje o Fran tá de folga, né? É. Aqui também. Aqui agora só a Thelminha só volta na quarta ou na quinta, eu acho. Ela falou, e aí? Eu venho o segundo? Eu falei, não sei. Como é que era? Que os outros trabalham lá. Não, aí só volta na quarta. Eu falei, então só te vejo na quarta. É. É. Se ela me desse o fake, não. Só volta na sexta. Eu ia falar, tá bom. A trocação aí, boa pro time aí do fluxo. Que beleza isso. Ele consegue já 2 kills. O Woody, uma coisinha também. E aí, 4x0 começa em ritmo aí. O horário do jogo da T1 não tem ainda. Tem que esperar, rolar. É, vai ter a rodada das 4 da tarde. Deve acabar até as 7. Eles vão por 7, 7 e pouco. Acredito que 8 horas já tá sorteado e começando o jogo da T1. Que pode ser um Mi BR, pode ser um EG. Tô sempre pro Mi BR pegar a vaga logo. Despachar o EG pra baixo, entendeu? É verdade. E aí, meu irmão, talvez eu quero até um EG, Gal. Que é uma coisa que, velho, até, porra, dá uma levantada na moral, né? Pode ser. Eliminar o EG da RMR, fica legal. Eu só quero que a T1 passe, velho. Tá querendo que passe e ainda escolher adversário. Com quem que elimina. Tu é, meu irmão, tu é muito sem vergonha, bicho. Não, pô. Meu amigo, tu já vai começar cedo me fazendo raiva, velho. O negócio já tá difícil. Tu quer classificar e ainda escolhendo com quem que quer eliminar. É duro, velho. A situação não é de escolha. Não, não pegando o Mi BR, tá bom. Quero que o Mi BR classifique logo, velho. Porque o Mi BR, velho, todo respeito. Se pegar, vai ser duro, velho. Tá jogando o melhor CS hoje. Não, foi bom, filho, velho. Imperial uma hora dessa tá só de folga, né? Nossa, galera. É as namoradas, é o carnavalzinho, aquela coisa. Beleza, hein? Meu brother, junto com os brother na resenha. É ferro tomando um Danone. Buda, 10 de HP, o Traigo 46. Domingueira de carnaval, né? Vem duas molotov. Ficou boa aí, velho. Não pegou, não pegou, então. Nossa, o Felps teve a chance ali de, eu acho que levar os dois. Consegue aqui o Buda. Tava com pouca vida, 10 de HP. O Woody vai jogar, não vai jogar. Tem o Lurk lá atrás. No Bombe B, já tá fechado o Woody. Ele não sabe, né? O time aí da 9C tá aí, ó. Vai pegar de faca na mão. Essa da facada é real, velho. PT no 4x0 aí, eu não sei, velho. Hum, tô falando. Ele só quer dar uma canivetada, velho. Parou na posição, Galo. Ó, pediu, ó. Não, o Milde, o Milde, o Milde tá aí. 4x1. O time aí do 9Z acha o primeiro pontinho. Defendidinho. Vambora. Caramba, é CS, CS. Cara. Milde CS, né? Mas tá gostosinho. Hoje tem outras coisas também, né? Daqui a pouco o Velho Vamp vai tá aí pra ajudar a gente com o giro, eu acho. Mas a gente tem muita coisa rolando. Hoje a gente tem o outro FPS, né? A gente tem aí, eu acho que o Brasil vai jogar também lá no Valorant. E tem o outro, outro FPS no Rainbow Six. É final, né? 5Z7, 1730 aí. W7MG2 aí, disputando o título de melhor time do mundo de Rainbow Six, velho. É hoje que o Liminha, se sair esse título, é hoje que o Liminha sai e não paga nada, né? Nada, não afasta. Ele não pega no bolso hoje, velho. Imagina uma comemoração quando ganhou o título de 3 mil, legal? Pois é. Nossa senhora. Ó, último round pra vocês apostarem. Quem chegou agora, um salve pro Paulão, da Segulagem, o Tchuno, o HKD, o Edinho, o Juninho. Falando no assunto, nada a ver aqui. Tu tá ligado que tem os novos processadores aí chinês? Tem que ter AMD e tem Intel, né? Tá. Tu tá ligado que tem um lá, diferentão, que usam pra servidores? Do que a galera tá querendo usar agora? Tô não. Porra, depois eu vou pesquisar e te mostrar. É se os caras tão querendo inovar, velho. Ué, esse X1 aí é da Intel, não é? Esse X1 do servidor aí que tão falando, X1 é Intel, velho. É Intel também? É Intel, esse X1 aí é Intel. Ah, acho que é esse X1 mesmo que eu ouvi falar, velho. Não, processador X1 é tipo um processador da Intel pra servidor. Esse processador tem há muitos anos, velho. O que é isso? O que é isso? Ué. Fechado, né? Fechado. Balenciaga? Ali em cima tá... É o History. Vai guardar, velho. Aqui é 5 fluxo. O DGT aí é o último, né? Que vai guardar 5 a 1. Então, esse X1 tem notebook com ele, tem computador. Ele é bom pra processamento, tá ligado? Assim, tipo, renderizar vídeo, trabalho, coisas 3D, servidor. Mas ele não... Pra game ele não é bom não, velho. Pode crer. Até onde eu sei, né? X1 eram processadores super caros, pois são super processadores. Porém, com defasamento, eles estão sobrando na China. Por isso, o preço caiu tanto e se tornou viável para PC Gamer custo-benefício. Tá aí, ó. Aqui, ó. É, então. X1 agora é meta de custo-benefício. Ah, então. Só que eu não sei, velho. Tem uns negócios, assim. Aí tem que perguntar pro especialista, assim. Porque, tipo, eu acho que ele usa outra placa-mã. Ele é outra arquitetura, tá ligado? E aí, pra desktop, eu não sei, velho. Eu acho que... É aquilo, velho. Alô, clube do hardware, né? Alô, clube do hardware. Bem tranquilo aqui pro fluxo até o momento. O jogo, né? Que classifica pro fechado, pro RMR aí de Moncrey. Lucãozzi. Vai passando. Tá tudo ali, ó. Lucãozzi e Felps. No bombear. E tá chegando também o Ud. Já cai o Felpera. Lucãozzi posicionado. Já cai a troca. Já cai a trocar ali com ele. 3x1. Tudo na mão aí do Capitão Ud. Capitão Clutchzeira. E o Ud, ele gosta de um Clutch... Tirou o silenciador. Tem que guardar, Ud. Tirou. É, aí já é o sinal, né, velho? Ó lá. Aí já é o sinal de que... Aquilo. 5x2. Temos aí. E o seu fogão, garotinho? Cara, Gal, olha que legal. O fogão... Ele tá jogando hoje, deixa eu ver. Sim. O fogão perdeu um clássico pro Vasco com arbitragem... Questionável, aí tão dizendo, velho. Tá. Mas o Botafogo vai jogar aqui... E aí eu tô doido pra ir, velho. Eu tô doido pra ir. Porque, pô, Brasília não é sempre que tem uma good, saca? Sim. E aí joga em que estádio? Mano, é Garrincha. Tá. Ó lá, ó. Dia 25, ó. Vai ter aqui... Aí eu tô querendo ir até porque um amigo meu é flamenguista. Amigo meu da Polícia Federal, tá ligado? Tá, se abrindo com a Polícia. Troquei ideia com ele esses dias. O bicho terminou o casamento, tá naquela bad, tá ligado? Aí eu quero dar good pro bicho... Ir no jogo com ele, tá ligado? Aí eu vou ver se eu arrumo o ingresso. Foda que o Flamengo tá com o time... Mas se perdeu pro Al-Hilau, né? Botar fogo também. História. Tá aí, consegue aqui em cima do Max. Tem que aproveitar quando tem esses jogos aí. Uma acalmada, vem pro Bomb B, velho. Que tem aí, né? O VSM tá de Eagle. Tem também aí o Woody, né? Que guardou lá no último round, tentou... Fodilho. Que é outra. É aqui o Bomb B é do time da 9ce. Essa C4 vai ser plantada. 3x4 aí. Opa! Olha o VSM, só na noção. Tá na mão. Olha, Lucãozzi. Agora é só Davideus. Não consegue aí o plant, mas que round aí, VSM, principalmente aí. Que beleza, hein, garotinho? Só morreu o Woody, tinha arma, o VSM tava de Eagle, né? Então ficou bom. Gigantesco, velho. Lembra? Olha o tiro do History. Pô, History é, velho, eu fico feliz, velho. History é um talento god, velho. Ele é. Ele, o Insane, velho, eu fico feliz, mano. Cara, os times a gente tá vendo aí nesses qualifies, BT. Muita gente nova e muita gente boa, né, velho? Eu acho que chegou o momento aí, velho. Tá chegando aí, né? Uma grande renovação, não é isso, velho? Sim. Tá chegando aí, velho. E eu acho que esses open, esses close, tá servindo pros caras, os times, velho. Que às vezes não tem tanta estrutura ver. Mano, dá pra chegar, tá ligado? Dá pra chegar. Se a gente ajeitar aqui, se a gente ajeitar ali. Se a gente trouxer um cara melhorzinho. Eu acho que tá mais ou menos nessa página aí, velho. Eu acho que tá mais ou menos nessa página aí. Vai dar fluxo de novo. 4x2. É Maxi. Ó. Nossa, tem que olhar, né, velho? Não olhou pra mim. Mas faltou. O Maxi podia ter marotado pra ganhar esse round, viu, velho? Porém... Maxi. Ó, calma. Tá, então, na calminha, velho. Consegue aqui o Felpera. C4 ficou 17 segundos. Vai plantar. Não tem mais jeito. Felpera 7x2. Como tá jogando aí o time do fluxo hoje, hein? Hoje o fluxo veio aí pra pegar essa vaguinha aí sem muita fofoca, velho. Cara, mas eu vou te falar. O Maxi, ele deixa passar ali. Ele tinha um sonho, né? Ele deixava o VSM passar ali e o bagulho ia ficar louco pro fluxo, viu? Agora, ó. Se ele deixa passar, ele tinha dois na base, velho, ainda. Faz saber o que ia rolar ali, né? É, às vezes também é guloso, né? Dá ruim. Mas aí, bom Ralfzinho aí do fluxo até o momento. Pô, o que que eu tava falando mesmo? Tudo, tudo jogadores, né, velho? Talentos, não era isso? É, não sei. As oportunidades. Ah, do simulador. Ah, do simulador, verdade. Cara, aí eu fui olhar e eu achava que era o seguinte. Fala que rouba a seed, né? Achava que, pô, tu ganhou de um time bom, tu pega a seed dele. Tipo Highlander, né? Sim. Mas é um esquema que, tipo assim, tu perdeu de um time, tua seed vai aumentando. Aí tu ganhou de um time, menos dois, aí vai diminuindo, entendeu? Tá. Tu vai te contando, é uma fórmula matemática. Tu vai se tomando e diminuindo de acordo com o time que tu ganha ou perde, velho. Que, tipo assim, todo mundo sabia, mas eu achei que era... Eu não sabia. É difícil esse... Ah, aí porque eu tava no sonho da Tione... Do gold aí, velho. Eu tava no sonho da Tione ganhar de um time, tá ligado? Pegar uma seed boa e não precisar jogar o 4-2, mas todas as simulações que eu fiz, a Tione fica no 4-2. Ela perdeu pros times panga, né, velho? Não tem jeito. É, esse negócio aí, garotinho, tá... Tá fácil, assim, de... Você acha que você vai ganhar uma partida e passar? É no coração, velho. Tinha um ano, ela... É. Olha aí a calminha do Lucãozzi. Abriu. E aí, errou o tiro. Será? Aí, finalizado. Davi deu 7x3. 9z. Vai achando aí o terceiro ponto. Todo mundo quer essa vaga aí no 3-1, velho. Pra ficar tranquilão. Pra ficar tranquilão. Round gigante do Davi Deus, velho. Pois é. Botou o fluxo aí num eco, num forçado. Quebrou a economia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. É do chat aí, olha aí, olha. O quê? Olha o Spectator aí, botando o G3X. G3... Ah, só viu 3. Sabia, né, velho? Sabia. Salve aí pro cameraman, né? Hoje aí, olha... Teu brother? Hoje veio forte? É do chat, tá aí. Hoje parece que tá indo tudo bem, não tá? Tá, até agora, sem problemas. A gente não tinha nem reclamado, velho. A gente nem percebeu, né? É, então. E aquela coisa, quando não percebe, é que o trabalho tá sendo bem feito. Exatamente, velho. Grande salve, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sol tá 12 e 10 lá, né? Já ganhou um mapa. Já tá mais tranquilo. Tá 12 e 10. Pra decidir sua classificação pro RMR da Europa. Ai, ai. Fluxo, que beleza, hein? 8 a 3. Que forçado aí, velho. O time do Fluxo. Cara, eu quero os Tugas nesse, pelo menos, no RMR, né? Olha aí, ó. Tinha uma M4 na Frelpeira. Conseguiu as duas kills. DGT teve, né? Ali, matou o amigo dele. O Fluxo, cara, é aquilo. Um round que podia perigar. Podia aí, né? Botar o Fluxo na situação bem complicada. Chegar até um 8 a 7 por 9 Z, né? Ali conseguir 7 pontos de TR. E agora o Fluxo consegue o 8º ponto. É um round aí, né? Agora o Maca herói no time da 9 Z. E o Fluxo pode ter aí essa oportunidade de fazer já 9, velho. 9 de CT já tá bom, velho. O Felps tá jogando demais. Cadê os drops? Alô, Brecht? Hoje tem drops aí, garotinho? Cadê os drops de medalha? Daqui a pouco brota, né? Cadê os drops de medalha, velho? Tá, porra, Felps. Tranquilizado, né? E aqui, cara, aqui é o Fluxo jogando bem. A Red jogou bem também, mas a 9 Z aqui, velho... Tem que começar a olhar, né? Esse inferno com carinho. É, já não é um mapa. Eles estão picando, né? Não me parece um mapa ali, esse pick ali deles. Mas vamos ver também, né? Não dá pra saber, velho. É, vai o CT deles, né? Bom, vamos ver. Aí. Quase que ele consegue ali alguma coisa ainda pra cima do history. 9x3. Décimo terceiro round. Olha o Woody. O Woody jogando bem, hein, cara? Mais uma kill aí. O time aí fica tranquilo, né, velho? Quando esses avanços ali você consegue punir. Cara, o Felpera conseguiu a kill. O Woody conseguiu a kill. Já fica um 4x3. Agora recua. Hora de jogar junto. 15 barra 6. O Felps, ele voltou, né, velho? Ficou muito fegoso. Muito Felps, velho. E o Felps aí, né? Ele, às vezes, tava vivendo momentos não tão constantes. Vai pra lá, vem pra cá, não tá tão bem. Só que agora, velho. 2x1. Caiu o Felpera queimado. Caiu o history. É só o Woody. Vai pegar a HE. Vai trocar pra cá. O bomba foi lançado. E aí, nem clicou. 9x4. Cara, era um round... Ah, mano, aqui era um round bom do Flux, hein? 5x3, né, gão? Não é? Ah, não. Era 4x3, o Lucão já tinha morrido. Ah, tava tranquilo ali até. Tava. Tava. Mais um round aí que o time do Flux conseguiu 2 kills, né? No history e no Felps. Tá na vantagem. 5x3. Pode ainda, né? Fazer o 10 e o 11. Pode tomar aquele 6 padrão, né, velho? É difícil não virar 9x6, 8x7 no inferno. É, 9x0 pra virar 9x6 tá faltando esse round, né? É. Porque o outro vem quebrar o Flux, velho. Tá por esse round aqui o time do Flux. Os caras já estão guardando, BT. Já estão guardando aí, ó. Eles não têm muita grana pro último round também. Então vem guardando aí. Vai salvar 10x4. Já tem aí um Balenciaga, garotinho? Balenciaga? Tem nada. Nada? Nenhum chaveiro? Uh-uh. Na blusa? Não, não tenho nada. Ah. A marca que eu tô usando mais aí é o... É Nike, né? Que tá portando, né? A caixa do parede. Tá virgulado. Uh-huh. Ela foi cancelada? Ixi, foi cancelada mesmo, garotinho. Ainda bem assim. Gal, não entendo esse hate desnecessário no Woody. Cara, o Apocão, nas suas análises, já trouxe que é a lei da pedra. Todo time tem que ter uma pessoa pra você poder atirar uma pedra. O ser humano adora apedrejar alguma coisa. Então, é isso, velho. Todo time aí, você escolhe agora, ó. 9z. Já dá a tab aí e atire a sua pedra, né? History. Beleza. Estamos indo aqui com 11x4, velho. Vai. Não vai pra cima de P250? Aí, calma, né? Aí, calma. 11x4. Se o time perder com todo mundo jogando bem, garotinho, aí essa pedra, inclusive, ela pode até vir pra nós, viu? Que aí é nós que zicou, não é isso? Aham. Então, essa... A pedra que está em sua mão vai ser atirada em alguém. Quem? A gente não sabe. Ou sabe, né? Normalmente tem o... Tem o... O apedrejador, ele tem suas preferências, né, velho? Ele tem. Ele vai guardando. Quando o jogador que ele não gosta, joga bem, ele guarda a oportunidade de aparecer. Quando não jogar bem, ele vem com três pedras. A tabela dos jogos de hoje, cara, é um pouco... Não tem muita tabela, porque é formato suíço. Então, tem as partidas, né? A gente tem aí Fluxo agora 11x4. Odic 7, Paquetá 6. Fuscão 1.505. Flamengo 7, né? Então, a gente tem aí os resultados, velho. Às 16 horas, a gente tem MBR jogando contra EG. A gente tem Uro jogando contra a Nauz. Timberman jogando contra o Detonate. O jogo da T1 aí deve ser por volta aí das 19 horas, não é isso, garotinho? É 19 e 20. Por aí. Entre 19 e 20. E a Pain já tá metendo o Cash Cup lá pelos Estados Unidos. É, então. Quem classificou já tá na ativa, não é isso? Ah, então, né? Tchau. eu gosto desses desse loop de melhores momentos né vai vendo vai revendo quem chegou agora já consegue ver um pouquinho do que aconteceu também é legal mesmo um salve aí ó o maléfico obrigado do lado dos 31 meses o Lucas o Ever 7177 o que nomeu caramba foi 11 e 4 né o foco foi foi 11 e 4 x 2 aí do Davi Deus e teve aquele 4x3 controlada do fluxo que a 9z trouxe né ou seja o mesmo achando uns round só fez 4 9z né pois é é resímo aí não sei e vambora E aí E aí ó cadê o chat né e o plano é depois dessa rodada Gal o plano eu acho que o plano tá na mesma situação da da T1 não é isso esperando essa rodada é eu acho acho que o plano tá na 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 ai que é isso já foi dois logo pro history as balinha aí bacana o que me faz ter a certeza que o history é muito bom e muito bom de AW sabe que se tu reparar ele é muito bom de pistola tem é o clássico tá ligado é o quando né tem que ser bom de pistola da da Petru muito bom ele é bom de pistola também velho é o combo e a pressão aqui do fluxo em 11 e 4 já vira para o TR já consegue aí um pistol limpinho né plantou aí ó o que é isso calma history são quatro que usa e pro garotão aí history velho e o amigo tá aí a vontade para o México Nossa e a ato ansioso quando que vai ser se o México não demora muito não né é do dia 3 ao dia 9 de abril cara a gente tem aí aparentemente aí pode comemorar Tuguinhas 2 a 0 pro Sal em cima do Jano Portugal é gigante Portugal está no RMR da Europa Sal está aí velho cara é doido ó com todo respeito eu não vou eu vou falar aqui ó hoje o sal né hoje o sal é um time ótimo né um time top 20 do mundo e tudo mais mas ó a gente não consegue mandar bem contra o sal talvez o sal conseguiu essa vaga no RMR da Europa eu tava falando será que é impossível para um time brasileiro pegar essa vaga lá igual foi da casa no RMR lá da Europa hoje o sal tá mano hoje o sal tá top 20 velho tem que respeitar a casa é a casa que que eu falei assim pô a casa veio para o Brasil e acabou não não pegando a vaga nem do Open será que você por morar na Europa eles poderiam ter jogado o Open por lá tá ligado será que eles teriam pego a vaga do 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 Open lá na Europa tá ligado entendeu entendi mas Pogal ué é cara não conseguiu chegar no Closed no Brasil tem alguma coisa acontecendo tá ligado tipo no caso da casa né com os jogadores que tem com o treino que tem alguma coisa aconteceu velho é coisa que só quem tá dentro pode saber né velho você não tem base e eu nunca imaginar a casa fora do do Closed que seja olha a tranquilidade do History não é do Closed mas eu tenho essa curiosidade para o History o que é isso mas 4 kills no Pisto jogando muito 4 kills no primeiro aí forçado dos caras no momento aí History 24 barra 6 ele não para ele não para ele não para o que é isso era um round aqui podia ter complicado ele descomplicou com uma mas ia ser legal mesmo viu Gal o time brasileiro se dispôr a jogar lá na Europa eu tenho essa curiosidade tá ligado velho eu tenho essa curiosidade só que para poder fazer isso você tem que meio que estar morando lá entendeu igual o pessoal que joga no NA entendeu então não são tantas opções que tem não dá para um time meio que ir para lá e jogar entendeu Felpera Felpera aqui round de eco né do time da 9 Zeta uma balinha aí do UD para cima do DGT vai ter que dar o Reload e aí o time já vai dominando aqui o Bombe B com o UD e vai tentando aí também ó vai botar um carinho ir lá para o Bombe B ó ver as vezes é aquilo o cara tá de Eagle velho já vivo muita situação aí que esse cara de Eagle mata um, dois pega a arma e mata mais todo mundo ó aí já sabe que não tá no Bombe B vai juntar tem que ter passando ó aí ó aí corre vai embora velho vai embora daí ó aí aí ó aí beleza uma só beleza é não dá oportunidade é aquele carinho aí né é aquele carinho caramba o fluxo na overpass é o 16 a 2 aí não rolou overpass por motivos óbvios aqui né e aí agora o bicho vem aplicando aí para olha uma peia de novo e rural e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O 4x2 e o Felb saiu aí, é 15x4 aqui, bomba plantada, 15x4, balé aí do time do fluxo, né? Conseguiu fazer ali, fez a passagem, entrou pro bombe, fez ali a passagem dentro do bombe rápida, rolou a entregadinha ali, né? Quase deu ruim, né, pro fluxo ali Eu falo que se o VSM estão na captura Capturou Tranquilo E o próximo mapa miragem é pique do fluxo Aqui, esse mapa aqui, esse inferninho aqui, foi bem tranquila, né, velho? Foi bem tranquila No último confronto, o fluxo picou miragem também Tomou 16x9, vamos ver agora Embalado Bom, é que tem uma pausa, né, entre o primeiro mapa e o segundo A gente vai conseguir ver alguma coisinha aí, né? Porque a gente tem, qual jogo? Eu acho que eu já sei, né? O pessoal vai querer ver um pouco aí De Flamengo e Fuscão, né? A gente tem aí São três jogos ao mesmo tempo A gente tem O Dick 10 Paquetá 6 Na overpass O Dick tá de TR E a gente tem, no momento, né? Flamengo 10 de CT Na miragem Fuscão 6 de TR Aí na miragem, velho Faz o F Do Fuscão, né? Olha só a tranquilidade Aí o Ferdão já entra Tem mais dois no Bombe B, ó Olha a tranquilidade Lucão Os Max e Buda ficaram ali Vendidos É só dois Davideus e traz C4 plantada Não tem como guardar Tem que ir ao último round O Lucão O Z tá ali esperando a passagem History tá no Bombe O time do Fluxo aí Botou na roda History consegue a kill É só agora o Davideus E aí Finalizado 16x4 Cara Vitória aí do Fluxo Vapo Vapo No primeiro mapa Que loucura, hein, garotinho? Que loucura, velho Parece que tá com mais vontade, né? Ok? Tudo som–